E olha o Neymar aí, carregando, levou pra área. Pênalti! O árbitro dá a pênalti para o Santos, derrubado o Neymar. O Arley está reclamando, mas está marcado o pênalti em favor do Santos. Neymar saiu da marcação do Toloi. Ali bem discreta a falta do Toloi, mas o árbitro deu o pênalti. Fechou ali uma perna esquerda, olha outra vez o lance. É, ele foi tocado, né? Foi tocado, quando ele cortou, dois e não havia necessidade de tocar o Neymar por baixo. O Arley não concordou com a marcação do pênalti, conversou com o árbitro. Pelo jeito é o próprio Neymar que vai pegar a bola para fazer a cobrança do pênalti. Já teve aqueles problemas de cavadinhas. É, mas agora com mais confiança. Mudou o comportamento também do Neymar, né? Depois daquela tomada de atitude do Manos Mines na seleção. Parece que ele está mudando o seu comportamento, viu, Cé? Está o Arley no centro do gol, vai Neymar para fazer a cobrança do pênalti. É a chance do segundo gol do Santos, partiu para a bola, tocou. Gol! Não autorizou, pelo jeito o árbitro não autorizou, não valeu a cobrança do Neymar. Teria que levar o cartão amarelo. E o Neymar partiu, ele apenas caminhou para a bola. Tive a impressão que ele ia lá para ajeitar a bola. E ele bateu no canto esquerdo, bem colocado. E vai levar o amarelo, exatamente. É, porque na penalidade há necessidade do árbitro apitado. Da autorização do árbitro. O árbitro conversa ali com os jogadores do Santos, aos 30 minutos do segundo tempo. O Santos tem a chance de passar à frente. Vamos ver agora qual será, porque o Arley já percebeu ali que, dependendo do movimento, o Neymar só coloca. Vai partir para a bola, agora foi autorizado o Neymar. Espera um pouco, partiu para a bola, bateu. Gol do Santos, Neymar. Na cobrança do pênalti, mandou no canto direito, chute rasteirinho. César, o craque é diferenciado. Ele tocou primeiro no canto esquerdo e depois trocou o canto, mas com a mesma categoria. Agora você dizia do Santos, é um time que foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e depois começou bem o campeonato brasileiro. Era um título também que o Santos almejava, mas com o correr do tempo, né, o Santos teve uma série de problemas, inclusive aquele do Neymar.